O Saber Direito desta semana é sobre direito ambiental contemporâneo, apresenta a introdução ao direito ambiental, evolução histórica e estado constitucional ecológico, o direito ambiental e o neoconstitucionalismo, princípio da precaução no contexto das mudanças climáticas, princípio do poluidor pagador e a responsabilidade civil ambiental. O professor é o juiz federal Ilan Presser. Queridos telespectadores da TV Justiça, sejam sempre muito bem-vindos aqui ao nosso ambiente virtual do programa Saber Direito e nós vamos prosseguir com o nosso curso de direito ambiental na era do antropoceno ou na sociedade contemporânea em que nós devemos nos conscientizar da maior necessidade de sustentabilidade, de irmos para uma economia circular e de que haja uma descarbonização da economia. Portanto, eu me darei por satisfeito se aqui, ao longo desse curso, ao longo dessa semana, eu incentivar a nossa reflexão sobre práticas mais sustentáveis que garantam um planeta mais rígido. Já demos as considerações introdutórias, o ambientalismo social, essa fase do antropoceno que nós estamos a viver. E agora, na aula 2, vamos fazer a evolução histórica do direito ambiental e trabalhar esse Estado constitucional ecológico que nós falávamos há pouco, depois do paradigma primeiro do Estado de Direito, depois do Estado democrático de Direito e agora o Estado constitucional ecológico. É claro que essas classificações, seja essa do Estado de Direito, seja essa de agora que eu vou lhes dar, que é trabalhada, por exemplo, pelo ministro Herman Benjamin, que tem produzido brilhantes votos de direito ambiental. Todas essas questões não são certas ou erradas, essas classificações, mas são úteis ou inúteis. Não quer dizer que começou o século XX, começou um paradigma automaticamente. Aquele que, depois de muitos anos, vê a situação, ele busca encaixar mais ou menos uma estrutura. Mas é claro que a realidade é muito cambiante e não é tão certinha como aparentam essas classificações, mas elas têm a função de nos dar um norte sobre a visão do Instituto em determinada época. Então, nós vamos agora fazer a evolução histórica do direito ambiental nessa linha proposta pelo ministro Herman Benjamin, nas três fases. individualista, fragmentária e também holística, que é a fase atual. De novo, mais ou menos século XIX, XX, XXI. Ao mesmo tempo, vamos trabalhar aqui. Eu também, além de professor, como eu disse no início do curso, sou juiz federal, eu entendo que o professor e o juiz eles têm muito de parecido, porque o juiz tem uma função docente, ele tem uma função pedagógica. Quando o juiz julga um conflito, ele não está simplesmente olhando retrospectivamente para dizer o que é certo e errado. Ele sinaliza à comunidade como ela deve atuar para fim de evitar o surgimento de novas leads. Ou seja, é um artífice da paz com uma visão consequencialista, com uma visão atenta aos efeitos colaterais de suas decisões. Esse é o paradigma neoconstitucionalista. Então, nós temos assim, a fase individualista, nós tínhamos o absolutismo e veio a Revolução Francesa, que queria menos Estado. Então, contra o poder dos monarcas, contra o poder da magistratura, então, também. E aí, nós tínhamos a fase individualista, a livre iniciativa. O Estado era o Estado polícia, deveria garantir a segurança dos cidadãos. E aí, nesse paradigma individualista, praticamente não tínhamos direito ambiental, porque já dissemos que o direito ambiental estabelece uma forma legítima de apropriação dos bens ambientais, a limitação do político pelo jurídico, uma intervenção judicial em políticas públicas, porque se o poder judiciário não governa, isso é certo, evidente, ele tem o dever de impedir o desgoverno. Então, em razão disso, na fase individualista, nós tínhamos ali a propriedade como absoluta, não havia preocupação com essa forma legítima de apropriação dos bens ambientais, porque ainda não tínhamos todas essas alterações que temos hoje. Se verificou, por exemplo, a destruição da camada de ozônio e aí o aumento da incidência do câncer de pele. Por exemplo, nós tivemos aqui no Supremo julgamento da precaução em campos eletromagnéticos de energia elétrica. E aí, se verifica uma íntima ligação do direito à saúde e do direito ao meio ambiente. Nos Estados Unidos, o então presidente Barack Obama tinha um plano para ter mais energia limpa e menos energia decorrente do uso de combustíveis fósseis. O que a gente tinha ali? Esse plano do Obama acabou suspenso pela Suprema Corte e depois revogado pelo presidente Trump. Mas o que Obama dizia? Que essa carbonização e esse aquecimento global geram mais doenças respiratórias, geram externalidades negativas, as pessoas vão usar mais direitos previdenciários, vão trabalhar menos, vão ter menos o direito à felicidade como um todo. Então, no paradigma individualista, não havia nenhuma dessas preocupações. Então, somente se queria garantir o uso da propriedade como bem aprovesse ao proprietário, aquele que tem o direito absoluto de usar, gozar e dispor. Nesse sentido, nem se falava em função social da propriedade. E aí, nós passamos a ter a fase fragmentária. A fase fragmentária, ela verificou que alguns bens podem ser esgotados. Então, pela possibilidade de esgotar o bem, se editaram algumas leis. Por exemplo, para preservar a existência da caça. No Brasil, nós tivemos o Código de Águas, o Código de Minas, o próprio Código Florestal de 65, que acabou revogado pela Lei 12.65 de 2012. É dessa fase. Pela possibilidade de esgotar os recursos ou fatores ambientais, se disciplinou um uso que permitisse a sua existência. Aliás, nessa linha, até as unidades de conservação, as primeiras, elas, como Yellowstone, nos Estados Unidos, elas nasceram para preservar o direito à caça, para preservar a existência de espécimes. Aí, verificou-se que havia uma escassez de águas. Então, o Código de Águas regulava as águas. Aí, tínhamos águas privadas. A atual Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei 9.433, de 97, ela coloca todas as águas no regime publicístico. Não há águas privadas hoje. E também não há águas municipais. As águas, elas são federais ou estaduais, conforme a Constituição lá. Bens dos Estados, dos artigos 26 e seguintes da Constituição, bens da União, artigo 20 e seguintes, e assim por diante. Ocorre que essa fase fragmentária, ela apenas atuava topicamente. Então, vamos preservar os minérios, vamos preservar os recursos florestais dotados de valor econômico, e assim por diante. É o paradigma vigente no século XX. Hoje, isso fica muito claro até a partir da primeira aula, de forma que é uma complementaridade. Nós temos a fase holística, em que o direito ambiental é um fim em si mesmo, e ele não vai se limitar a proteger um bem, tão somente fundado no fato de que aquele bem, ele tem uma relevância econômica. Muito pelo contrário, há bens que não têm relevância econômica e devem ser tutelados. É claro que aqui nós podemos fazer uma digressão, uma paráfrase, no sentido de que, e isso muitos editais de concurso trazem também, isso também é um tema muito atual de artigos, a relação do direito ambiental com o direito econômico, nessa fase holística, ou a relação da economia com a ecologia também, podemos dizer assim. O que a gente tem aqui? Inclusive, alguns pontos de edital traz assim, o direito ambiental como direito econômico. Direito ambiental é direito econômico? Essa é a pergunta que se coloca para nós, né? Na verdade, o que que a gente tem a dizer aí? Pode ser direito econômico? É possível utilizar a intervenção do Estado na economia? O professor Eros Grau tem uma classificação que ele coloca assim, a intervenção do Estado na economia pode se dar no domínio econômico ou sobre o domínio econômico que é o Estado regulador. Na verdade, o próprio professor Eros Grau critica muito, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal critica muito essa expressão intervenção, porque ele entende que a intervenção é algo que não deveria ter ocorrido, mas ocorreu como uma intervenção cirúrgica, algo episódico e momentâneo. Ele entende mais pertinente a expressão atuação. Por quê? Porque a atuação é algo perene, que faz sentido, né? Então, mais Estado, menos Estado. Esse é um debate permanente na sociedade, mais liberalismo, maior intervenção do Estado na economia. E aí, na intervenção no domínio econômico, nós temos a intervenção por absorção e por participação. Por absorção, uma empresa absorve todo o mercado, a figura do monopólio, é o que nós tínhamos na Petrobras. No que se refere aos correios, há um regime de privilégio, é diferente. Há o monopólio dos correios para mandar carta, mas aí há um regime de privilégio, não há uma atuação no domínio econômico, prestação de serviços públicos. Foi o que entendeu o Supremo Tribunal Federal, quando julgou a argüição de descumprimento de preceitos fundamentais 46, referente aos correios. Então, no domínio econômico, por absorção, é a hipótese de monopólio. E por participação? Pode ser citado os exemplos dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, Caixa, Capital 100% Público. O Estado atua ao lado dos demais agentes econômicos, os bancos dos Estados, Banrisul e assim por diante. E aí nós temos também a atuação do Estado regulador, que é a que nos interessa, que é a limitação do político pelo jurídico, que é quando o Estado atua sobre o domínio econômico. Isso pode se dar por direção, que é aquela situação mais evidente. Leis, atos administrativos, poder de polícia, né? Ele tem natureza preventiva e repressiva. Então, edição de atos administrativos pelo CONAMA, o CONAMA que tem o poder regulamentar, o Supremo Tribunal Federal decidiu isso quando julgou a ADPF referente à vedação de importação dos pedidos usados em obter dictum, ou seja, durante o julgado como um aspecto lateral dele, ele fixou que o CONAMA tem o poder regulamentar. E aí, a gente tem esse tradicional, né? O Estado regulamenta ali por lei, lei em sentido formal ou norma infralegal. E também temos a intervenção que a que nos interessa aqui. Estado regulador sobre o domínio econômico por indução. Esse é o verdadeiro diálogo do meio ambiente dentro de uma fase holística com a economia. Ou seja, o Estado não proíbe ou permite uma conduta. Ele estimula, ele instiga comportamentos que vão reverter em prol do meio ambiente. Então, vamos dar uns exemplos aí. Programa Palma Solar. Quem tiver energia solar na sua casa vai prestar um serviço ambiental para toda a coletividade. Então, ele vai ganhar um desconto no IPTU. Quem reciclar, ganha desconto na conta de luz. Havia um programa da Eletropal lá em São Paulo nesse sentido. Ou ICMS Ecológico, que é o diálogo do tributário com o ambiental. Aqueles municípios que prestaram em serviços ambientais, na hora das receitas transferidas dos estados aos municípios de ICMS, vão ter uma fatia maior do bolo, pois prestaram um serviço ambiental que reverteu em favor de todos. Então, a fase holística do direito ambiental, ela não se preocupa só tão somente com a questão monetária. A individualista não se preocupava com nada. A fragmentária se preocupava com os bens ambientais de valor econômico. No século XXI, nós temos a fase holística em que é irrelevante, como critério do descrimen, ter ou não valor econômico. Celso Antônio Bandeira de Mello tem um livro, Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. Lá, ele fala sobre o descrimen. Então, na fase fragmentária, se fazer um descrimen, o que pode ser vendido e é esgotável, aí ele vai ser regulado pelo direito ambiental. Agora, na fase holística, isso não tem mais qualquer sentido, né? Tudo pode ser regulado pelo direito ambiental. É direito ambiental muito amplo, como a gente viu na ADIM 3540, meio ambiente natural, cultural, aquele que tem especial significância natural e também do trabalho. E nós temos aí, dentro dessa fase holística, o direito ambiental como direito fundamental. E aí, nós podemos ir já para a nossa primeira pergunta. O artigo 225 da Constituição, chamado Estatuto Jurídico da Causa Ambiental, é um direito fundamental? Stefani, obrigado pela sua pergunta. Interessantíssimo esse tema. Por quê? Nós temos uma noção de que os direitos fundamentais são aqueles do artigo 5º, que são os direitos fundamentais individuais, mais propriamente. Depois, nós tivemos os direitos sociais e os direitos difusos. Direitos de primeira dimensão, lá no artigo 5º, segunda dimensão, eminentemente no artigo 7º da Constituição e terceira dimensão. Então, o direito, o artigo 225, que a Stefani fez referência agora para nós, ele é um direito fundamental de terceira dimensão. E aí, é interessante o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, quando coloca as limitações ao poder de reforma da Constituição. Como isso se dá? Os direitos fundamentais são, assim, denominados cláusulas pétreas. Essa expressão, cláusulas pétreas, em si já é equivocada, porque não é que não se pode mexer no tema, tem que se preservar o seu núcleo essencial, quando for cláusula pétrea. O melhor termo seria cláusula superconstitucional. O Brasil não adota a teoria de Otto-Baschoff das normas constitucionais e inconstitucionais para as normas constitucionais originárias, mas, para as normas constitucionais decorrentes do poder constituinte e derivado reformador, que é a emenda constitucional, ou poder constituinte e derivado decorrente, que são as constituições estaduais, há possibilidade, sim, de controle de constitucionalidade, desde que haja malferimento aí de cláusulas superconstitucionais. Então, por exemplo, anterioridade tributária, lá do artigo 146, é um direito fundamental do cidadão contra o Estado e não está no artigo 5º. Então, essa é a concepção ampliativa sobre os direitos fundamentais. A leitura do 60, parágrafo 4º, quando fala nos direitos fundamentais, não se restringe àqueles do artigo 5º. Até porque, uma sociedade complexa, contemporânea, pós-industrial, como a do Brasil, em que vale aquela máxima, em que, recentemente, eu tive a oportunidade de ler essa frase, ela não tem autor definido, eu li num artigo, foi citada pelo ministro Barroso, um artigo que resumiu os julgamentos do STF de 2016, viver não é esperar a tempestade passar, mas sim aprender a dançar na chuva. No Brasil, nós estamos hoje aprendendo a dançar na chuva. É uma sociedade complexa, dividida, com vários interesses. Isso ficou muito claro, por exemplo, no embate entre ruralistas e ambientalistas, por ocasião da edição do Código Florestal, que, aliás, está pronto para julgamento às ações diretas de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, nós temos, dentro desse paradigma pós-positivista, um embate entre procedimentalistas e substancialistas. E aí, a pergunta da Stephanie entra muito bem. Por quê? Eu tenho que... É uma questão polêmica, mas o meio ambiente é uma invariante axiológica. Ou seja, não se pode ter diversar, ah, eu sou a favor do meio ambiente ou eu sou contra. Isso porque todos nós precisamos de condições de existência e qualidade de vida dessa existência. Então, por exemplo, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou que a Lei Federal 9.055, de 1995, que permitia a utilização do amianto crisotila, o asbesto branco, ela se tornou inconstitucional de forma superveniente, porque vieram estudos científicos que mostravam potencial cancerígena dessa substância. Nesse sentido, a Lei de São Paulo, do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, do Estado do Rio Grande do Sul, que proibiu a utilização do amianto crisotila, ela é constitucional. Isso porque a Lei Federal, que é a norma geral sobre o tema, porque aqui a competência é concorrente, ela se tornou inconstitucional. Então, nós temos que, as condições de existência e qualidade de vida da existência, na única casa que nós temos, que é o planeta Terra, foi chamada atenção sobre isso, eu me recordo, nos Jogos Olímpicos do Rio, nos Jogos Paralímpicos, a necessidade de nos atentarmos para a situação do nosso planeta e de termos práticas mais sustentáveis, né? Essa invariante axiológica, ela é algo que é substancial, é um consenso mínimo formado pelo poder constituinte originário, pela sociedade brasileira, quando fundou a Constituição de 88. O meio ambiente deve ser preservado, todos devem ter condições de existir e ter essa existência proporcionada de forma digna a todos que existem e àqueles que ainda sequer existem. Essa é a ideia do paradigma holístico do século XXI, no que se refere ao direito ambiental. Então, o artigo 225 é direito fundamental, assim como é o artigo 216 da Constituição, que trata do meio ambiente cultural, assim como é o artigo 7, que trata do direito fundamental dos trabalhadores, né? Bobbio, no livro A Era dos Direitos, ele diz assim, os direitos humanos já são muito justificados, eles têm que ser mais implementados, efetivados, cumpridos. É esse o desafio que nos impõe, de fazermos da melhor normatividade a melhor experiência, de efetivar, implementar. Já há muitos livros, há muitas discussões, há muitas evidências científicas, e nós devemos, em razão disso, a partir de agora, agir, seja através dos poderes que têm a legitimidade aurida do voto, poder legislativo, executivo, seja através do poder judiciário. Isso porque, dentro desse paradigma holístico que eu lhes coloco agora, em uma jurisdição, em uma democracia, ela convive com processos majoritários, em que aquele que tem voto vai exercer o poder em nome do povo, e com processos contra-majoritários, para defender o direito de minorias mal representadas pelo processo majoritário. E esse tipo de decisão, ela só pode ser tomada em uma corte constitucional, como é aqui o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o aborto de fetos anencefalos, ou a questão dos direitos dos povos indígenas, que é o meio ambiente cultural, povos e comunidades tradicionais, só vão ser decididos pela jurisdição constitucional. Então, é um direito fundamental, sim, e pode ser paradigma, Stephanie, para fins de controle de constitucionalidade, inclusive de emendas constitucionais. E nós tivemos duas emendas constitucionais lançadas no governo atual, o governo do presidente Temer, a primeira delas é a emenda 96 de 2017, que é a emenda referente à vaquejada, que vamos tratar depois, que representou o chamado ativismo congressual. Agora, o que eu queria chamar a atenção nesse momento, é que esse estatuto jurídico da causa ambiental, e dentro do paradigma do Estado constitucional ecológico, dentro do paradigma holístico do direito ambiental, eu queria chamar um pouco a atenção para o papel do juiz, que também é professor, como eu lhes disse, ao sinalizar a comunidade como deve atuar. E, para tanto, eu quero usar a classificação do jurista francês, Antoine de Garapon. Antoine de Garapon trazia o seguinte, o juiz do século XIX, o juiz do século XX, o juiz do século XXI. No século XIX, nós tínhamos ali um poder judiciário, que ele era o juiz boca da lei, que tinha uma lógica formal, é a época da escola da exegese, do código napoleônico, lá do século XIX, que se liga à fase do Estado de Direito, ou à fase individualista de direito ambiental. A lei tinha tudo, se não tivesse, usaríamos nessa ordem, a analogia, costumes e princípios gerais do direito. Se, excepcionalmente, ela não contivesse alguma norma. O juiz era o boca da lei, ele não criava o direito, ele tão somente fazia uma operação de subsunção, ou seja, premissa maior, premissa menor, e ele dava a sentença para adaptar a lei ao caso concreto. Esse modelo, não tinha valor nenhum à principiologia, ele acabou esgotado no século XX, em que o juiz era mais visto como um trabalhador social, esse modelo até perdura de certa forma hoje em dia, em que o juiz tinha que produzir, produzir muita quantidade. Ele não era só boca da lei, mas ele tinha que, ele era um trabalhador social, era o Estado de bem-estar social, tinha que produzir muita quantidade. Já se começou a se dar mais valor aos princípios, à questão dos princípios, mas mais de forma subsidiária. naquela linha anterior da subsunção, falava quando se verificou que muitos casos não tinha lei, o Código Civil não regulava tudo, porque a sociedade mudava muito rápido, é a questão do antropoceno, o ser humano muda muito rápido o planeta, e aí vem as externalidades negativas, e qual que é o desafio do direito ambiental? Dentro do direito ambiental, compreendido como direito econômico, internalizar as externalidades negativas, evitar que haja uma apropriação dos lucros com uma apropriação dos lucros com a publicização dos prejuízos, evitar que sejam internalizados por aquele que exerce a atividade econômica tão somente os bônus, e evitar que os ônus sejam deixados ali com a coletividade. Então, nesse sentido, nós tínhamos ali a analogia, costumes e princípios gerais de direito nessa ordem, caso fosse necessário. Então, os princípios tinham força normativa subsidiária, e o direito ambiental é carregado de princípios, a principiologia, ela, no paradigma holístico, aí nós temos a questão do juiz, como eu disse, primeiro o juiz lá, como na fase do código napoleônico, depois tivemos o juiz dentro da ideia de Antoine de Garapont como trabalhador social, e, por fim, a justiça descentralizada da proximidade ou da participação. Em que medida essa justiça descentralizada da proximidade ou da participação se manifesta? Hoje, nós temos audiências públicas, tivemos audiências públicas sobre o código florestal, por exemplo, a micoscúria, e também, que é a figura dos amigos da corte, dentro da ideia de Peter Heberle, que é a sociedade aberta de intérpretes constitucionais, inspeções judiciais. Então, o que a gente verifica dessa evolução do papel do juiz que se manifesta no que se refere ao direito ambiental? O juiz era ausente lá no século XIX, era o boca da lei. Hoje, muito pelo contrário, ele é presente, ele dialoga com a comunidade, ele ensina a comunidade como deve atuar a partir da valorização dos precedentes judiciais, que é uma aproximação do sistema romano-germânico que é nosso, com o sistema anglo-saxão da Comoló, com a valorização dos precedentes que se manifestam de forma muito forte aqui na sede do Supremo Tribunal Federal. Então, a justiça descentralizada da proximidade ou da participação, ela dá força fundante aos princípios. Os princípios têm caráter normogenético, eles influenciam a criação das normas, eles têm uma baixa densidade semântica, eles são muito amplos, por isso, a necessidade de uma corte constitucional para ter essa atividade construtiva, concretizadora do intérprete, para materializar e densificar os princípios no caso concreto, que é o que faz o poder judiciário. Então, dentro dessa ideia de amplitude, de força dos princípios para criar, para aplicar, para interpretar as normas jurídicas, nós temos que o artigo 225, na sua cabeça, no seu caput, ele já traz dois princípios com essas características, com a questão da centralidade dos direitos humanos e isso se manifesta, por exemplo, aqui no Supremo é muito comum julgamentos por 6 a 5, por 7 a 4, o próprio julgamento da vaquejada que vamos trabalhar, ele deu 6 a 5 com o voto de Minerva da presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministra Carmen Lúcia, tantos outros julgamentos, esse julgamento que eu fiz referência da precaução e dos campos eletromagnéticos de petróleo, 6 a 4, ministro Lewandowski estava impedido pois votou no Tribunal de Justiça de São Paulo quando era desembargador lá. Então, o dissenso é muito comum nessa sociedade complexa e plural dentro do paradigma holístico e dentro da justiça descentralizada da proximidade e da participação. Como resolver esse dissenso? Habermas nos traz a ideia de uma lógica argumentativa, de uma discursividade que é o que faz o Supremo Tribunal Federal aqui, discute os casos complexos que são centrais para a sociedade brasileira e da mesma forma os outros tribunais fazem, o juiz de primeira instância faz em relação a conflitos concretos, aqui é feito muitas vezes de maneira abstrata para fins de fixação de tese, até pela valorização do precedente como fizemos referência e aí nós temos que esse direito fundamental do artigo 225 tem nele o desenvolvimento sustentável e a solidariedade ou equidade intergeneracional que é uma decorrência dele. e aí eu já disse que o 225 ele traz um direito e traz um dever, todos têm o direito a esse macro bem ambiental e equilíbrio ecológico e todos têm o dever de defender e proteger esse macro bem. E aí o parágrafo primeiro traz deveres destinados tão somente ao poder público. Aliás, sobre esse tema abrindo mais uma digressão aqui para vocês, nós temos a possibilidade de eficácia horizontal também dos direitos fundamentais a partir do julgamento do caso Lutt em 1958 na Alemanha. É o chamado Drittwirkung. O que é eficácia horizontal dos direitos fundamentais? Eles são válidos também entre particulares. E o que isso tem a ver com o direito ambiental? Por exemplo, eu tenho um imóvel, o imóvel do lado colocou fogo e atingiu minha propriedade. Aí eu posso me valer do 225 que é um direito fundamental na relação entre particulares. Então, o 225 nos protege e nos dá um dever. E esse dever fundamental e esse direito fundamental é oponível não só ao Estado, mas também entre nós, coletividade. Só que o parágrafo primeiro do 225 ele é destinado tão somente ao poder público com seus sete incisos e isso costuma cair em prova. Às vezes, para quem faz concursos, é citado um dos incisos do parágrafo primeiro do artigo 225 da Constituição e lá é colocado é dever do poder público e da coletividade. Errado! É dever do poder público aqueles que estão no parágrafo primeiro. Direito é um jogo de palavras, né, meus amigos? Como a matéria-prima do cirurgião é o bisturi, a matéria-prima do jogador de futebol é a adequada condição física, a matéria-prima do operador do direito, nós, é a palavra. Então, não há palavras úteis ou inúteis, há muita precisão linguística e o concurso explora muito isso, né? Coloca um não, coloca uma palavra a mais, coloca uma exceção e aí acaba sendo uma brincadeira dos sete erros ou dos cem erros quando o concurso cobra cem questões. Então, é preciso muita atenção a cada palavra que é dita porque é nossa matéria-prima como a do cirurgião é o bisturi. Então, agora nós vamos passar a análise do Estatuto Constitucional Ecológico presente no artigo 225 da Constituição, no parágrafo primeiro, já falamos do dever do poder público e da coletividade, agora vamos falar de cada um dos sete incisos, né? Os deveres do poder público que estão no parágrafo primeiro. E dentro das incumbências do poder público do parágrafo primeiro do artigo 225 da Constituição, eu quero destacar aquelas que estão presentes no inciso 3, 4, 6 e 7. Ou seja, os espaços territoriais a serem especialmente protegidos, o licenciamento ambiental e o estudo de impacto ambiental, a educação ambiental que é fundamental e, por fim, o aspecto o inciso 7 sobre os direitos dos animais que vamos ficar aí até o final da aula com ele. em especial a sua parte final sobre a vedação à crueldade no tratamento dos animais e o julgamento da vaquejada. Brevemente, vamos falar aqui sobre a questão do inciso 3. Espaços territoriais especialmente protegidos representam um tema muito atual do direito ambiental. Tivemos recentemente uma medida provisória 756 que reduziu os limites da flona do Jamanchim, Floresta Nacional do Jamanchim e também promoveu uma recategorização dela. Depois, essa medida provisória acabou alterada no Congresso Nacional, tratando também de outra recategorização de uma unidade de conservação no sul do país e acabou vetada pelo presidente no que se refere a essa questão da outra unidade de conservação por força de um precedente aqui do Supremo Tribunal Federal que vedou o chamado contrabando legislativo ou jabuti que é quando se inserem na medida provisória uma matéria nela estranha porque a medida provisória tem que ser votada rápido e aí o presidente fez o veto e nas razões o seu veto justificou a inconstitucionalidade com base no precedente do Supremo Tribunal Federal o que demonstra aquilo que eu vinha dizendo sobre o caráter pedagógico das decisões emanadas do Poder Judiciário sinalizou como se deve atuar eu me recordo da medida provisória também que criou o ICMBio as medidas provisórias até então não tinham um parecer que a Constituição determina que tenham por ocasião do processo legislativo do artigo 62 e ali o Supremo Tribunal Federal decidiu que é necessário esse parecer mas modulou os efeitos da decisão porque senão todas as medidas provisórias seriam inconstitucionais aí o Supremo Tribunal Federal com papel pedagógico e aí o Congresso passou a fazer esse parecer que é exigido na Constituição mas também consequencialista atento aos efeitos colaterais de suas decisões porque se causaria uma anomia por isso fez uma modulação que é uma técnica admitida na lei nacional e nós temos em relação aos espaços territoriais especialmente protegidos o seguinte eles podem ter uma ampliação ou uma criação por lei ou ato administrativo está na Constituição no inciso 3 parágrafo 1º 225 e no 22 parágrafo 6º e 7º da lei 9985 de 2000 agora se houver qualquer redução de limites só pode ser por lei ainda que haja uma ampliação então vamos imaginar uma unidade de conservação de 100 km² se eu for ampliá-la para mil mas tirar um pouco daquilo que se tinha só a lei em sentido formal essa é uma exceção ao princípio do paralelismo das formas nesse caso pode-se criar por ato mas deve-se extinguir a unidade de conservação ou ampliar com redução de limites só por reserva legal que é a lei em sentido formal isso para a maior proteção do bem jurídico então é isso que eu queria destacar no inciso 3 a questão do paralelismo das formas depois nós temos também outro tema palpitante no inciso 4 o licenciamento ambiental e o estudo de impacto ambiental estudo de impacto ambiental é espécie de avaliação de impacto ambiental então a avaliação de impacto ambiental é gênero e quando ocorre o estudo de impacto ambiental cai muito em prova de concurso quando houver uma potencialidade de se causar uma significativa degradação do meio ambiente ou seja só na hipótese de ocorrência dessa cláusula geral é um estudo muito abrangente é obrigatório que se dê a ele publicidade então não se pode alegar vai ter especulação imobiliária ou aqui eu tenho um segredo industrial isso não é suficiente para retirar a publicidade já dizia Luiz Brandei ministro então ministro da Suprema Corte Norte-Americana o melhor detergente é a luz do sol e aí eu já caminho fazendo essa referência o licenciamento também está em gestação no Congresso uma nova lei geral de licenciamento um tema palpitante mas eu quero já caminhar para o outro inciso da educação ambiental o EIA e o RIMA que é a simplificação do estudo de impacto ambiental eles visam a dar informação à coletividade com a possibilidade de reação com a implicação dos afetados há um filósofo Robert David Putnam que analisou o Norte e o Sul da Itália e ao analisar o Norte e o Sul da Itália ele disse que o Norte é mais desenvolvido dentro da tese dele por causa da noção de capital social a relação de confiança entre as pessoas a transparência e a educação informação com possibilidade de reação e depois a implicação dos afetados dentro daquele caminho que foi escolhido pela comunidade então a educação ambiental é fundamental nós temos a lei 9795 de 99 que disciplina a educação ambiental e coloca a meu ver corretamente que ela representa um valor inseparável do próprio exercício da cidadania cidadania não é só votar e ser votado é também participar das decisões fundamentais da coletividade então vamos fazer esse empreendimento vamos ter a usina hidrelétrica e qual o custo socioambiental dessa usina hidrelétrica etnocídio destruição sociocultural quais são as externalidades negativas quais as medidas mitigadoras compensatórias e de controle possíveis será possível adotar o mecanismo de compartilhamento compensação que está no artigo 36 do sistema da lei 9985 de 2000 e foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na DIN 3378 salvo com relação ao critério que deve ser o impacto do dano e não o impacto do empreendimento o que é o compartilhamento compensação e empreendimentos que são sujeitos a EIA e acabamos de ver estudo de impacto ambiental inciso 3 do parágrafo 1º inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 225 quando houver potencialidade de causar significativa degradação do meio ambiente nesse caso haverá EIA e nesses casos em que haverá EIA o empreendedor pode ser obrigado a patrocinar a instalação e a manutenção de humanidade e conservação na modalidade de proteção integral ou seja uma medida que compensa a outra então tudo isso deve ser sopesado em uma escala móvel de valores e a tolerância de ecossistemas nunca vai ser certa ou errada ela é sempre incerta por isso ela depende de educação ambiental infelizmente a nossa lei de educação ambiental ela coloca a educação ambiental como facultativa nas escolas seria muito interessante que fosse obrigatório aos estudantes desde o começo da educação conhecer unidades de conservação ter experiências sensoriais experiências que causem uma relação de pertencimento com o meio ambiente porque o meio ambiente é algo que existe para todos nós dentro de uma concepção antropocêntrica são as condições de existência e qualidade de vida dessa existência e agora depois de tratar do licenciamento ambiental dos espaços territoriais especialmente protegidos e da educação ambiental rapidamente como deveres do poder público no parágrafo 1º do artigo 225 vamos conversar um pouco sobre o inciso 7 que diz respeito à questão da vedação da crueldade aos animais e agora nós podemos já chamar a nossa segunda pergunta como resolver o conflito entre meio ambiente cultural e o respeito aos direitos dos animais Lucas eu agradeço a sua pergunta aqui é o tema do inciso 7 nós até já falamos a ampação um pouco sobre isso o tema que fundamentou o julgamento do Supremo sobre a farra do boi sobre a rinha de galo ambos como proibidos no sentido de que como a constituição no inciso 7 traz como um avanço civilizatório fundado na solidariedade e no humanismo impregnando o direito de ética dentro desse paradigma de virada kantiana em que o direito é impregnado de ética porque no paradigma anterior que é o seniano do positivismo se questionava tão somente a ciência do direito ela não dialogava com as outras ciências com a ética então para que é ou ser uma norma seria válida ou inválida diante da pirâmide normativa constituição lá em cima no ápice hoje as considerações éticas fazem parte do direito e isso fica muito claro a partir desse tempero biocêntrico que vimos então o Supremo Tribunal Federal nos seus julgados e o mais recente é o da vaquejada o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a lei do Estado Ceará por 6 a 5 que regulamentou a vaquejada e visava a práticas que não tivessem a crueldade aos animais ou tivessem a crueldade minorada ocorre que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a crueldade é incitar a vaquejada então foi muito polêmico alguns ministros falaram que isso era uma visão urbana e havia a minoria a minoria de população rural que tinha na vaquejada esse elemento cultural e aí estava 5 a 5 a ministra presidente desempatou depois disso nós tivemos algumas medidas então assim para a pergunta agora o Supremo tem dado prevalência a questão da vedação a crueldade aos animais em relação ao meio ambiente cultural ou seja tem dito nos últimos julgados tem estabelecido essa linha de julgamento que não se pode permitir entretenimento a custa de sofrimento aos animais foi esse o entendimento na rinha de galo como proibida na farra do boi e na prática da vaquejada em relação a lei cearense o qual é que a vaquejada tem contornos interessantes então vamos para a próxima pergunta após o julgamento da vaquejada houve ativismo congressual essa prática é admitida pois é juliana essa questão da vaquejada ela gerou justamente a prática do ativismo congressual o que é o ativismo congressual o Supremo Tribunal Federal ele julga a questão dentro de tudo aquilo que a gente falou a sociedade aberta de intérpretes constitucionais de que falava Peter Heberle obtendo colaborações de várias entidades representativas e ele dá uma palavra que é a última palavra provisória ele disse isso no julgamento da ADIM 5105 o que é essa última palavra provisória há um efeito vinculante dessa decisão em relação ao poder executivo em relação aos demais órgãos do poder judiciário mas em relação ao poder legislativo não porque do contrário haveria a fossilização da constituição não seria possível mudar isso então o poder legislativo pode editar uma lei em contrariedade ao que foi julgado pela Suprema Corte pode disse a Suprema Corte na ADIM 5105 isso é o ativismo congressual isso ocorreu no julgamento da vaquejada Juliana ocorreu ADIM 5105 o que que ela disse quais os pressupostos para se apreciar uma ação que contenha esse ativismo congressual vamos historiar 6 a 5 pela inconstitucionalidade da lei cearense o Congresso Nacional editou a lei 13.364 de 2016 que entre outras práticas como o rodeio disse que a vaquejada é uma expressão cultural é patrimônio cultural da sociedade brasileira após editar essa lei também essa lei foi sancionada entrou em vigor depois isso foi logo depois do julgamento em 2017 foi colocado o parágrafo 7 no artigo 225 da Constituição justamente para dizer que a vaquejada ela é artigo 225 parágrafo 7 da Constituição se ela respeitar os direitos dos animais ela é uma prática cultural e assim ela é admitida ou seja poder constituinte reformador como resolver essa questão do ativismo congressual os defensores dessa emenda dizem olha o Supremo julgou só a lei cearense e agora a vaquejada está constitucionalizada e aí como ficamos diante disso na DIN 5105 o STF não é hipótese diversa estabeleceu o que acontece quando há o ativismo congressual quando há uma lei ordinária que vai de encontro ou seja contrária ao que disse a Suprema Corte nós temos uma presunção relativa de inconstitucionalidade por que presunção relativa porque a sociedade pode mudar já vimos a questão do amianto em que depois de estudo se verificou o alto teor carcinogênico a possibilidade de causar câncer do amianto e a norma federal que permite o uso do amianto crisotila se tornou inconstitucional com o tempo então nós temos a possibilidade de uma alteração de uma interpretação constitucional evolutiva então numa sociedade plural complexa e pós-industrial é possível sim editar lei contra o Supremo mas ela nasce com essa presunção meramente relativa de inconstitucionalidade ou seja o ônus argumentativo é de quem faz a lei de dizer não mudou aqui a situação hoje é essa o amianto já temos novos estudos por exemplo Supremo em relação a precaução em campos eletromagnéticos de energia disse que não precisávamos observar padrões suíços que levariam a temores infundados mas se houver uma alteração e o próprio Supremo assevera isso chamada decisão rebus sextantibus ou seja enquanto perdurarem as condições pode mudar então lei que vai ao contrário do que o Supremo decidiu presunção relativa de inconstitucionalidade emenda constitucional como é o caso da emenda 96 de 2017 essa ela não pode malferir as cláusulas super constitucionais que são as indevidamente denominadas cláusulas petras então tem que ser feito um controle se formos entender que o direito do 225 artigo 225 está no corpo do 60 parágrafo 4 ou seja é uma cláusula super constitucional é um limite material ao poder de reforma se formos entender dessa maneira porque há uma polêmica nisso aí seria possível o controle de constitucionalidade da emenda 96 de 2017 porque a teoria de Otto Bachof ela vale então somente para normas constitucionais origem o Brasil não adota teoria de Otto Bachof para normas constitucionais originárias o que diz Otto Bachof é possível normas constitucionais inconstitucionais normas originárias não quais são as originárias aquelas aquelas criadas em 5 de outubro de 88 com constituinte originário para emendas constitucionais e para normas constitucionais estaduais é possível sim o controle de constitucionalidade com esse prisma da cláusula super constitucional à cláusula pétrea então nesse sentido há ativismo congressual para a emenda quando chegar ao Supremo Tribunal Federal essa questão será apreciada a emenda 96 o parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição se ele malferiu o núcleo essencial presente no artigo 225 da Constituição então assim houve ativismo congressual e o Supremo entende possível essa prática e faz a distinção entre lei ordinária e emenda constitucional no corpo da ADIM 5105 julgada pelo Supremo Tribunal Federal e agora nós vamos fazer o resumo daquilo que dissemos ao longo da aula número 2 do nosso curso de direito ambiental contemporâneo nós pudemos tivemos a oportunidade de juntos trabalhar sobre as fases individualistas fragmentárias e holísticas do direito ambiental a fase do Estado liberal trabalhamos também o papel do poder judiciário no que se refere às normas ambientais como o juiz se comportava em cada um dos modelos adotados a partir da classificação de Antoine Begarapont e aí a partir disso da fase holística nós fizemos uma leitura do artigo 225 caput parágrafo primeiro com seus incisos mais importantes e entendemos que ele é um direito fundamental a partir da sua análise conjunta com o artigo 60 com o artigo 170 que trata da propriedade da necessidade de observância da função social e da necessidade também o artigo 170 da Constituição de defesa do meio ambiente então nós trabalhamos depois os incisos do parágrafo primeiro do artigo 225 que são os deveres do poder público em relação a esse macro bem ambiental equilíbrio ecológico com ênfase especial no inciso 7 que veda a prática cruel aos animais sob o pretexto da cultura e já caminhando para os julgamentos do STF que interpretaram o inciso 7 do parágrafo primeiro do artigo 225 da Constituição e finalizamos discutindo o julgado da vaquejada e o ativismo congressual duplo que se seguiu esse julgamento com a edição de uma lei ordinária e de uma emenda constitucional contrárias ao julgado do Supremo e por fim estabelecemos a possibilidade ou não os limites as aporias e as condicionantes para fins de realização de controle de constitucionalidade sobre esse ativismo congressual então até a próxima aula meus amigos ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar